Você Escolheu Em se divertir com as ilusões Vivendo nos velhos tempos de Noé Breve Deus vai requerer o que você fizer Você está sendo filmado e não percebe Em breve uma grande surpresa vai acontecer Quando no banco do réu você se sentar Então será tarde demais pra se arrepender O filme da sua vida Deus vai exibir Com sua família Você vai assistir Será vergonhoso Ver você em pecado É nosso julgamento Seu condenado Você esqueceu a lei dos dez mandamentos E os piores pecados estás praticando Pensando que nunca chegará Por fim Não se esqueça que tudo o nosso Deus está filmando Mas se você é meu amigo Se arrepender E se agora mesmo a Cristo aceitar O filme será totalmente queimado É nosso julgamento E no juízo final Você vai se alegrar O filme da sua vida Deus vai exibir Com sua família Com sua família Você vai assistir Você vai assistir O filme da sua família Se arrepender O filme da sua família A minha família O filme da sua família E no juízo final O filme da sua família Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.